Oi, eu sou a Carol Espris, eu sou designer de interiores, e no vídeo de hoje eu venho trazer 6 dicas para transformar a sua casa num espaço moderno e luxuoso. Começando pela paleta de cores. Uma paleta de cores mais chique e elegante, ela não é uma paleta de cores com excesso de cores, principalmente cores muito vibrantes. Geralmente elas são cores mais neutras e que são fáceis de combinar, que deixam o ambiente mais leve. Independente se são cores claras ou cores escuras. A gente já viu por aí, na internet, em revistas, casas bem cleans, que são muito elegantes, e casas escuras. Sabe aquelas casas que usam muito preto, madeira? Elas são elegantes, chiques, mas elas não têm excesso de cores. Então uma coisa que torna a sua casa mais moderna, elegante, chique, é evitar o excesso de cores e também excesso de informações. Um exemplo aqui para vocês é essa sala de estar. É impossível olhar para essa sala e não falar que ela é chique e elegante, né? E ela é uma sala com poucos elementos, que não tem excesso de cores, não tem excesso de informações, né? Ela é uma sala até bem minimalista. E aqui já é uma sala que não é tão minimalista, mas ela tem pontos de cores, que é o azul. Podemos ver o azul no quadro, nos quadrinhos da decoração, no livro do hack. Ela tem a base dessa decoração em tons neutros. Então não quer dizer que você não possa ter cor na sua decoração. E sim que ela não tem excesso de cor. Aqui a gente pode ver cor. Ela tem seus pontos de azul, que foi o ponto de cor escolhido para essa sala de estar, mas mesmo assim não é em excesso. Então ela ficou muito chique, muito elegante. Ela tem tons neutros, né? O cinza claro da parede, o off-white do tapete, das poltronas. O mesmo tom de madeira. Então não é um monte de madeira misturado. Podemos ver que é o mesmo tom no hack, na mesa de centro, no banco, nas poltronas. Então também é esse tom de madeira padronizado, traz mais leveza e deixa o ambiente ainda mais elegante. Próxima dica é a iluminação. Iluminação faz muita diferença. Eu sei que muita gente não dá a devida importância que a iluminação tem dentro de um ambiente, mas é ela que faz grande parte da diferença de um ambiente chique e elegante. Você trazer pontos de iluminação bem específicos para o seu ambiente. Carol, eu não tenho dinheiro para rebaixar o gesso, para colocar um monte de spots, um monte de plafons. Mas você pode trazer outros pontos de iluminação que não são caros. Você pode trazer abajures, fita de LED, arandelas, que são luminárias que não são muito caras. E você pode distribuir aí pela sua decoração, pela sua casa, além de ser um item decorativo muito bonito. Mas eu queria trazer esse exemplo para vocês, que basicamente essa casa não tem ponto de iluminação central. Ela tem iluminação nos pontos que eles acham necessários. Ela tem iluminação dando mais ênfase na decoração. Um exemplo aqui para vocês, eles têm uma adega iluminada ali do lado. As prateleiras da estante também são iluminadas. Tem ali só um trilho de spots para iluminar um pouco mais o centro dessa decoração. E lá no canto daquela parede que tem uma obra de arte, a iluminação é no cantinho ali do teto e da parede, iluminando a parede de uma obra de arte. Então eles estão dando ênfase à decoração dessa obra de arte. Essa aqui é uma iluminação para deixar o ambiente aconchegante. E olha como isso deixa lindíssimo e elegante. Aqui, novamente, um ambiente muito chique e elegante, que tem aí sua iluminação mais planejada. Eles fizeram três linhas de iluminação centralizadas e eles colocaram aquele perfil de LED. A iluminação está muito bonita, elegante e eles colocaram alguns spots em lugares específicos. Podemos ver ali no corredor, ali atrás do sofá. Mas olha como a iluminação desse ambiente chama muito a atenção e traz um design completamente diferenciado para esse ambiente. Uma dica que deixa a decoração em um ambiente muito bonito e é uma forma fácil de você trazer isso para a decoração, é trazer um ponto focal. O que seria um ponto focal, Carol? Trazer uma decoração que chame muito a atenção, uma cor em um móvel específico que chama muito a atenção, a cor de uma parede, enfim. Isso é um ponto focal, é uma decoração que ela é para chamar a atenção ali e todo o resto fica um pouco mais leve, um pouco mais neutro. Um exemplo aqui para vocês, a primeira coisa que a gente nota dessa sala de estar minimalista é o sofá azul. Então esse sofá azul, de uma forma neutra, que não é tão forte, porque a cor dele não é tão chamativa, ele deixa o ambiente muito elegante e é o ponto focal dessa sala. Tudo está bem neutro, leve. O sofá azul é a peça-chave de toda essa decoração. E essa próxima referência, por mais que o doguinho, ele seja lindinho, ele não é o ponto focal da decoração. Gente, adoro esse dog, ele é muito fofo. Mas o ponto que nós podemos ver aqui nessa decoração completamente leve e clean são os quadros no azul. Então um azul leve que lhe chama a atenção ali, mas de uma forma muito elegante. Então às vezes você pode deixar sua decoração totalmente neutra e trazer uma obra de arte que vai ser o ponto focal da sua decoração. Esses dias uma pessoa comentou, mas você não trouxe obra de arte, é uma coisa que deixa a decoração diferenciada, exclusiva. Mas sim, é que nem todas as pessoas conseguem ter acesso a uma obra de arte. Uma obra de arte nem sempre é um valor muito barato. Mas aqui eu estou trazendo uma referência pra vocês, que talvez um quadro que vocês gostem muito e que traga uma coisa muito boa pra vocês, e que tem uma cor bem diferente, pode ser o ponto focal e central da sua decoração. O próximo item é adicionar espelhos. Gosto muito de espelhos. Acho que é uma decoração que ela tem várias funções, mas tem que tomar cuidado com ele, tá gente? Gente, excesso de espelhos deixa o ambiente pesado e carregado, porque se você coloca espelho numa parede, espelho na outra, eles vão ficar se refletindo o tempo todo. Se o ambiente for pequeno e tiver excesso de coisas, tudo se reflete e fica um ambiente ainda menor pelo excesso de coisas. Então nem sempre o espelho amplia o ambiente, viu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Mas ele é uma peça que faz diferença na decoração, que ajuda a decorar e que ao mesmo tempo também ajuda a ampliar o ambiente, ajuda na iluminação, enfim. Um exemplo aqui pra vocês, desse cantinho aqui, não sei dizer se é numa sala de estar, onde que é, mas ela é bem clean, leve. E o espelho, além de trazer uma peça com um design completamente diferente, também está ajudando a refletir um pouco mais do ambiente, né? Então eles trouxeram ali uma poltrona com um puff muito aconchegante, como se fosse um cantinho de descanso barra leitura, né? E o espelho ali no canto, ele trouxe um charme que a parede precisava. Aqui também, um outro cantinho, que pode ser no hall de entrada, e nós já fizemos esse cantinho montando ambientes. Então procurem por aí, que vocês vão aprender a montar esse cantinho aqui, num valor super acessível. Vocês sabem que o nosso canal, eu gosto de trazer as dicas, mostrar como você pode ser elegante na sua casa, também com preços muito acessíveis e dentro do seu bolso. E nesse cantinho que tá super elegante, eles trouxeram um hall de entrada, com lugar pra colocar sapatos, com esse espelho que faz total diferença, que você pode dar aquela olhadinha no cabelo antes de sair de casa, olhadinha no look pra ver se tá tudo certo, além dele também ajudar a ampliar o ambiente. Se você tá gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo, que é muito importante pra gente. E se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever, porque nós temos vídeo de domingo até sexta-feira. Eu duvido você encontrar um outro canal de decoração, que tenha mais vídeos que o nosso por semana, viu? Uma casa sem adornos, ela não consegue ficar elegante. O adorno, gente, ele é o acessório que a casa precisa, ele é o detalhe que a casa precisa. É igual a gente colocar uma roupa e não ter acessórios, né? Coloca uma roupa simples, não coloca um brinco, um colar. Às vezes é alguma coisa que falta pro seu look todo ficar elegante. Até mesmo comparando uma comida, ela pode ser o elemento mais saboroso que tem, mas se você não coloca tempero, ela fica sem graça. Então, a decoração com adornos, ela faz muita diferença. E não quer dizer que você tem que lotar de adorno na sua decoração. Alguns adornos já fazem muita diferença. Você saber distribuir os adornos da sua decoração faz diferença também. Então, colocar adornos no tamanho certo, saber fazer um conjunto de adornos legais, tudo isso faz muita diferença dentro da sua decoração. Então, se você olha, às vezes, um rack que não tem adorno nenhum, falta alguma coisa, né? Porém, o excesso também não fica tão legal. Por isso que adorno é um equilíbrio também pra sua decoração. Se você quer aprender como usar adorno de uma forma chique e elegante, nós temos uma aula lá na turma da decoração. E se você quiser fazer parte da turma da decoração pra ter acesso a esse conteúdo exclusivo, é só acessar o link que tem aqui na descrição do vídeo. E lembrando também que quem entra pra turma da decoração tem uma pergunta grátis lá no K-Express e também tem um valor exclusivo pra consultoria. E por último, uma coisa assim que não tem erro. Quando você coloca automaticamente, o seu ambiente se transforma. São cortinas longas. Cortinas do mais próximo possível do teto até o chão. Sempre até o chão. Carol, em todos os ambientes, sim. Exceto em cozinha, que aí a gente não usa cortina curtinha. Usa persianas. Mas sempre do mais próximo do teto até o chão. Por que eu falo mais próximo do teto? Às vezes você tem um ar-condicionado, às vezes você tem alguma barreira que não dá pra trazer até o teto. Se você não tiver nenhum tipo de barreira, traga a sua cortina até o teto, tá bom? Então, uma dica muito legal aqui pra vocês. Ela alonga o ambiente, ela deixa o ambiente mais chique, mais elegante. Uma cortina faz uma diferença gigantesca na sua decoração. Um exemplo aqui pra vocês. Olha que coisa linda essa cortina neste ambiente, que também é lindíssimo. Mas que ela deixa a luz natural entrar de uma forma difusa, mas muito bonita. Deixa o ambiente muito elegante. Aqui nesse ambiente, que é uma sala de estar e sala de jantar integradas, são pequenas. E ali não é uma porta, é uma janela, tá, gente? Dá pra ver muito bem ali. Mas olha como amplia e deixa o ambiente muito mais bonito. Se essa cortina fosse curtinha, ela tinha quebrado a parede no meio. A parede, ela ia ter um corte ali, não ia ficar tão elegante, como essa cortina bem leve, né? Com muitas ondas e que deixou esse ambiente, assim, ó, muito elegante. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba carolespricio. E desse lado, eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Um beijo e até o próximo vídeo.